O Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Em januário, aproximadamente 6 mil famílias são beneficiárias do programa, mas pelo menos 1.700 delas podem ter o benefício suspenso se não comparecerem aos postos de saúde para fazerem a avaliação nutricional. A gente vem aqui hoje convidar toda a população beneficiária do Bolsa Família a realizar essa avaliação nutricional no posto de saúde mais próximo da sua casa. A avaliação do peso, da altura, o comparecimento das gestantes para avaliar o pré-natal, as crianças vão avaliar cartão de vacina, encaminhando para a sala de vacina as que estão com cartão atrasado. Então a gente convida a população, o titular do cartão, as crianças menores de 7 anos, as mulheres de 14 a 45 anos e as gestantes que não realizaram a pesagem ainda, a comparecer ao posto de saúde mais próximo da sua casa para realizar essa pesagem, para não ocorrer o risco de corte no benefício. A gente tem mais ou menos 1.720 famílias que ainda não realizaram o acompanhamento e essas famílias têm até o dia 21 de junho para estarem procurando o posto de saúde para realizar essa pesagem, para não houver corte no pagamento. A partir do dia 21, a lista das famílias que não foram acompanhadas vai ser informada para nós através do programa federal e essas famílias vão ter o benefício suspenso. A partir do dia 21, a lista das famílias que não foram acompanhadas vai ser informada para nós através do projeto de saúde. A partir do dia 21, a lista das famílias que não foram acompanhadas vai ser informada para nós através do projeto de saúde.